E o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o Sapo que chama chuva e que diz que foi não foi A mulher que pega foi se tem o traje de viúva Raposa que come uva tem o dente degotado Homem que faz machado já pode chamar ferreiro Nego do beiscoveiro tem o pé aparentado Rádio Web e ou Aqui se faz, aqui se faz Estamos no ar Estamos, estamos, me ouvem Eu não me vi ainda aqui, hein Eu só confio que eu não me vejo Vou esperar pra ter pra arrumar meu cabelo Estou escutando no ponto aqui Eu desisti de me ver aqui Estamos no ar real, oficial Está começando mais um bode na sala A tua internet é melhor que a minha A minha é melhor que a tua porque eu pago em dia as minhas contas, Bolete. Talvez eu esteja, inclusive, usando o meu... Está só no 3G, lombando. Eu queria fazer um protesto aqui, porque a gente não paga, e aí, 30 dias depois, eles já vêm cobrar. É verdade. E o pior, se tu fica 60 dias, eles cortam. É um absurdo isso. E fico lembrando todo mês. Todo mês. Não somos esquecidos. Já que é para falar de filme de terror, vamos começar falando de boleto. É a pior coisa. Nada é mais assustador. Mas, cara, antes de começar o nosso tema oficial aqui do Bode dessa semana, o primeiro representador do mundo que está na mesa, Pedro Kobielski. Oi, boa noite. Tudo bem? Que ontem estava apresentando na JibFest, em Alvorada. É um evento muito legal. E é sempre bacana ter eventos culturais aí, apesar de muita gente repudiar a cultura. Nós apoiamos a cultura e a JibFest foi um baita evento. Estava bem legal lá. Não temos registro de censura? Não? Não. Que bom. Alvorada... Vamos continuar tendo. Alvorada evoluída aí, né? Enfim. Tiago Pedruzzi, que finalmente fez a nossa arte para divulgar a rádio. Que legal. Apenas... Estamos no quinto programa e o Tiago Pedruzzi finalmente... É que ele quis ver se ia arrependendo. É, você ficou me lembrando toda semana, Ricardo. Não dá. Finalmente fez a arte. A gente imagina se ele faz a arte. De seis meses ficou me lembrando. É, é. Ele esperou ter uma confirmação ali que realmente ia sair. Era para ver se ia ringar, tá ligado? Agora deu um mês e aí rolou. Beleza. E André Bozzetti. Oi. Que aí botou água no nosso rolê da próxima semana. Que a gente ia fazer no sábado a gravação lá de tudo que era vídeo especial. E o Bozzetti esqueceu. Ah, esqueceu. É verdade. É a idade, é a idade. Combinado e reunião. E o Bozzetti esqueceu. Estamos lavando roupa suja aqui. Gente, reunião. A gente presta atenção nos primeiros cinco minutos. Depois dorme. Depois dorme. Ok. Mas tinha coisa semana que vem. Muito, muito... Não, era nessa, né, Carlos? Não, era semana que vem. É, nessa. Não, sim, nessa, nessa. Tá certo. É que eu ainda não desliguei do Gibi Fest ainda. Fim de semana muito louco. Muito louco. Fim tenso. Mas, cara, antes de começar aí, a gente falou de censura um pouquinho ali. Tá calor hoje em Porto Alegre. Tá calor em Porto Alegre. Primeiramente, né? O Lucas da Fresno não tá certo hoje. Por quê? Faz frio em Porto Alegre toda noite e hoje não. É, hoje não. Hoje tá quente. Tá. Excelente. Eu nem sabia que isso tinha salido. Eu sou um adolescente criado na cultura mesmo. Essa tua frangia nunca me enganou. Mas, cara, falando sério agora, a gente teve aí nesse final... final de semana, a Bienal do Livro, lá no Rio. E nem tá na nossa pauta isso, mas a gente acha importante falar que daí a gente teve ali o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, que pegou e decidiu que a HQ lá, Vingadores, a Cruzada das Crianças, era imprópria para crianças, porque tinha um beijo homoafetivo na HQ, e ele acha que isso pode levar as crianças a, talvez, quererem beijar outros garotos... Eu tenho uma notícia para dar para o Crivella. Não é isso que vai fazer a pessoa querer ou não querer. É, claro que não. Mas, enfim. Ele pegou e achou na cabeça dele que isso ia fazer as crianças terem tendências homoafetivas. Mas, querido Crivella, só para começar, isso já nasce com a pessoa, né? Isso não é uma coisa que tu dando uma HQ vai influenciar alguma coisa. Eu, por exemplo, assisti muito O Rei do Gado, quando era criança, e até hoje não sou um grande proprietário de terras, infelizmente. Eu assisto o Queer Eye o tempo todo e não é por isso que eu virei... Alguém que acha que isso vai ter alguma relação é que não resolveu alguma coisa há um tempo atrás. Tem essa questão. Ele tem uma coisa muito mal resolvida. O mais importante que é o seguinte, vamos dizer que influenciasse. Vamos dizer que influenciasse. Qual é o problema? Sabe? Porque, assim, tem um milhão de influências heterossexuais a todo momento em volta, daí vai ser aquela influência homossexual que vai fazer a criança mudar. Não é, não é isso aí. E se fosse, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus, cada um se interesseu, né? E tem uma coisa mais grave ainda, que é a questão da censura, né? Porque a gente está tendo até, inclusive, uma relativização da palavra censura, né? E eu acho que não tem que relativizar o que aconteceu. Foi uma censura. É óbvio que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, emitiram... Enfim, derrubaram lá a decisão do Crivella, mas ele mandou fiscais para a Bienal para recorrer o material impróprio. Então... Teve com o STF ir lá e acabar... O STF teve que entrar para acabar com a farra. Teve que trabalhar no domingo. Essas pessoas não pagas aí, né? Tiveram que fazer essas coisas. Condições insalubres, né? De trabalho. Tiveram que trabalhar no domingo ainda. Mas, enfim, porque é um absurdo, né? É uma coisa que não era imaginável desde 1985, né? E aconteceu em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, uma situação semelhante, com as charges que... A exposição à democracia em risco. Só que isso foi a melhor coisa que aconteceu por dois motivos. Primeiro, por expor a censura que está acontecendo. E, segundo, porque aquelas charges que só seriam vistas por algumas centenas de pessoas, ali agora todo mundo está vendo. Assim como os gibis e vingadores, que voltou à pauta. Sem contar que, no domingo, eles iam fazer a exposição ao ar livre, na Redenção, na volta do monumento do Expedicionário, aquela volta ali. E, por incrível que pareça, sem nada, tinha a tropa de choque do Exército que estavam indo em volta do monumento do Expedicionário. Só por estar ali... Estavam passeando ali. Vamos parar aqui para tomar um chimarrão. Dominguinho, serviço. Escalinha estava boa. 24 por 24. Cara, antes de a gente seguir aqui, só quero mandar um abraço para o Cauê Monteiro Pinheiro, que é nosso novo grande fã aí. A gente está felizão aí com o Cauê, dando apoio aí para a gente. Comprou caneca? Comprou caneca, ficou bem feliz com a caneca. Então, essa é a oportunidade, né? Boa tarde. Se comprou caneca... Estou de cumprimento. Se comprou caneca, então esse dá para classificar como fã mesmo. Mas, cara, assim, estamos passando por momentos tenebrosos aí na nossa sociedade, que é uma coisa que há pouco tempo a gente nunca imaginou que ia estar passando. E o pior não é isso. O pior, cara, nem é as pessoas que estão fazendo esse tipo de... tendo esse tipo de atitude, como o Crivella, que era uma pessoa que a gente já esperava que poderia ter uma atitude dessa. O cara é pastor, enfim, é ligado à Igreja Evangélica e que condena esse tipo... Sobrinho de Dilma Cedro. Condena super-heróis, condena, enfim, relacionamentos homoafetivos, enfim... Até outras religiões, né? É, enfim, é um cara intolerante. O presidente da República também é um cara que a gente já sabia que era um cara intolerante, é um cara preconceitoso. Mas o que me deixa mais chocado, cara, é ver a população aceitando... Os caras que estão fazendo isso, eu entendo o porquê que fazem, mas as pessoas dizerem que isso está certo... É isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo, tem que fazer mesmo. Cara, isso é uma coisa, sabe, não tem cabimento. Porque os caras estão tirando os direitos das pessoas e as pessoas estão dizendo, ok, eu quero isso, sabe? Foi que nem o caso da menina lá que descobriu o negócio do Zika, que tinha efeitos nos adultos também, essas coisas assim. Daí postaram lá que ela vive... É uma pesquisadora. Uma pesquisadora, ela vive de pesquisa. Daí um monte de gente comentando lá, ah, se trabalhasse numa empresa privada não ia perder, é uma mata, não sei o quê. Porque se eu fizesse uma pesquisada, o cara tem uma visão distorcida meio... E, cara, eu já queria falar uma parada que, assim, a gente vivendo hoje em dia com... Cara, é muito comum tu ver na internet, sem as pessoas dizendo, ah, mas é que hoje em dia existe uma ditadura gay que os caras, assim, existe, e existe extremismo dos dois lados. Nós temos que condenar os extremismos dos dois lados. Cara, não, não, não. É, eu não entendo em que parte que entra aí o beijo entre os personagens da Marvel lá como extremo. Exatamente, daí os caras querem dizer que estão impondo que a sociedade seja gay ou que quem não é gay hoje em dia está sofrendo preconceito por não ser gay. É, é impressionante. Cara, isso é um absurdo. E, assim, quem diz isso geralmente são homens brancos, héteros... Que tem uma coisa mal resolvida na imposta. Nem é esse lance de coisa mal resolvida ou não. Pode ser, mas isso não me interessa. O que eu quero dizer é que o grande problema que eu vejo é que a gente não está na pele dessa galera para dizer o que é e o que não é certo, entendeu? Então, no momento que tu não é, tu não está sofrendo por aquilo, ou, ah, mas os caras são muito radicais quando eles querem pôr alguma coisa. Velho, ninguém sabe o que é na pele de ter medo de estar beijando o teu namorado num ônibus e o motorista ir lá e te agredir por simplesmente estar demonstrando carinho por outra pessoa. Então, assim, quem não vive isso na pele, velho, ou respeita ou é escroto, tá ligado? Porque, tipo, não tem meio termo nisso aí. Ah, mas é que eu acho que não tem que ser assim. Não, cara. Ou tu respeita as pessoas se amando, enfim, ou tu é um babaca. Desculpa. É mais fácil cada um cuidar da sua vida e viver todo mundo em harmonia. Mas a galera não sabe o que é ter medo de ser na rua, velho, e apanhar e ser morto só por ser quem tu é, tá ligado? As pessoas gostam mais de cuidar da vida dos outros do que da própria vida, né, Exatamente, cara. Exatamente. Então, cara... Preferem falar o que a pessoa tem que fazer do que... Exatamente, exatamente. É, eu só queria dizer o seguinte, assim, muitas pessoas que estão acompanhando a gente podem ficar agora, ah, o que estão falando de política? Eu queria ver de cinema, não sei o quê. Mas o que acontece, gente? A gente tá tendo a nossa liberdade de expressão seriamente ameaçada nesses últimos meses no Brasil. E nós, aqui, do Bode na Sala, dependemos da liberdade de expressão pra sobreviver. Então, assim, gente, é super importante pra nós, sim, falar disso. E nós vamos falar, nós vamos pontuar aqui e nós vamos falar. Porque é importante pra nós, a nossa liberdade de expressão está sendo seriamente ameaçada. Certo? A partir do momento em que um quadrinho que tem um beijo... Gente, falaram que tinha sexualização, não tinha absolutamente nada de sexualização. Inventaram um livro de Portugal e botaram junto, que tava na Bienal também, nem aparecia. Não, os caras são especialistas em fake news, né? Se a gente for elencar tudo aqui, a gente vai... Olha, não tem tempo no programa pra isso. Mas, assim, o que é importante que se entenda é isso. A gente tá falando de liberdade de expressão, a gente tá falando de artistas sendo atacados de todas as maneiras. E se tu gosta de cinema, tu gosta de teatro, tu gosta de música, tu tem que ser contra isso. Porque, senão, daqui a pouco tu só vai ver o filme do Edir Macedo circulando. Que é bem ruim. Eu assisti o primeiro. Não, enfim, só esse contraponto mesmo pra deixar bem claro que, assim, a gente depende disso. Por isso que nós estamos falando disso. E mesmo também se a gente não dependesse, né, cara? É o certo, enfim. É o... Cara, enfim. Vamos voltar pra pauta. Nosso querido Fabiano Bonfigo aqui diz, eu quero é mais. Deve ser nosso, né? Nós também queremos é mais. Cara, o recado tá dado. Vamos entrar aí na nossa pauta do dia. Mas só pra deixar... A cirurgia do presidente? Desculpa. A semana do presidente. Isso sim que é terror. Talvez esse último programa aqui do Bode, na E.O. Pode ser que a gente desapareça, mas, enfim. Enfim, mãe, se for a última vez que você tá me vendo, te amo. A gente se vê no Dops, todos nós aqui. Mas, enfim. Cara... Vai ser o Dopcast, né? Dopcast. Pô. Porãocast, é legal também. Vamos pra nossa pauta. Pau de Araracast. Cara, mas, enfim. Vamos falar sobre um assunto mais leve, que é terror. Vamos falar de terror, cara. A gente aí tá chegando nessa semana. Chegou na semana passada, na última quinta-feira. A gente teve a estreia de It, capítulo 2. Que, pra quem não sabe, é a continuação de It, capítulo 1. Eu tava achando estranho o título mesmo. Eu suspeitei, cara. Porque tinha umas imagens de umas crianças ali. Eu não sabia o que era. O palhaço não é o mesmo. É o mesmo. Olhares desatentos passariam... Desapercebidos. Desapercebidos. Mas a gente traz aqui a informação. Mas, enfim. Cara, e a gente teve a continuação do It, a Coisa, de 2017. E o filme aí já chegou, chegando, né? Chegou... Chegou sendo a segunda maior abertura de terror de todos os tempos. E a primeira é? It, a Coisa. Ganhou, enfim. Mas ele ficou distante, cara. Na bilheteria ele ficou distante. Ele ficou ali... O primeiro filme fez 123 milhões. E o segundo fez 93. Ficou 30 milhões de diferença. Mas tá bom, né? É que é uma grana, é uma grana, né? Enfim, cara, o filme custou 800 e já fez 93. Se pagou já. Mas alguém aqui viu It, Capítulo 2? Tirando eu e Pedruzi? Tu viu, Pedro? Eu vi, eu vi, cara. Eu não vi. Eu não vi tudo que eu ouvi aqui. Spoiler, então não vamos tocar na... Spoiler de um vivo de 30 anos. A minha correta... A gente disse que vai assistir hoje de noite. A gente pode dar bastante spoiler. Vamos dar spoiler pro Rulli hoje. Tu vai saber o que acontece no final. Não, mentira. A gente continua aí que a gente não vai dar spoiler It, Capítulo 2. Mas, cara, ele traz ali o Clube dos Perdedores. 27 anos depois dos primeiros... Dos eventos do primeiro filme. E mostra ali como é que eles vão... Agora a gente vai acabar de ver com esse bicho louco aí. Valeu, safado. E vamos dar um fim. Pedro Cobial, o que achou de Capítulo 2? Cara, eu gostei do filme moderadamente, assim. Eu acho que... Ele tem uma barriga muito grande, assim, no segundo ato, né? É um filme de duas horas. Qual é o problema de barriga? O cara é o único padre do bode. A gente vem aqui, cara, falando contra o preconceito. E o cara vem a primeira fala dele ali. E eu vim com essa aí, né? Parabéns. Não, barriga de roteiro, tá? Barriga de roteiro. Mas, enfim... Tá meio... Um filme de duas horas e cinquenta, né? Então, tipo assim, o livro do Stephen King já é um livro cheio de excessos. Tem três horas e cinquenta livros. É. Já é um livro cheio... Tem ele lido pelo Sid Moreira? Hã? Tem ele lido pelo Sid Moreira? Tem, tem. Não sei. Em francês. Tem, mas tem no YouTube o livro falado e tal. Em francês. E assim, cara, o livro já tem excessos e acho que o filme... Naquela ânsia de fazer um filme o mais fiel possível, a obra do Stephen King, eu acho que ele se perdeu um pouco. E tem muita cena desnecessária. Tem uma parte aí do meio que tem uma ceninha pra cada personagem. É. Ele explica cada coisinha de cada personagem. Ele vai explicar o medo de cada... Uma coisa que no livro, assim, é ok. Porque a literatura é uma mídia, né? O cinema é outra. Mas no filme, assim, não ficou bacana, assim. E, né, o final, a gente já... O final é um final que já tava previsto no livro, né? Afinal, super anticlimático pra muita gente. Não viu o antigo? A primeira versão? Eu vi, mas eu achei ruim e eu não lembro bem. Eu não sei se eu posso falar do final do filme aqui. Não, não, não. Não fala. Não fala. Não fala que a gente pode. Eu vou falar muito genericamente. A natureza do... A origem do Pennywise, do palhaço, é contada nesse filme, né? E no livro já era decepcionante e aqui continua, né? Porque permanece a mesma coisa do livro. Mas eu achei assim, eu gostei muito do elenco. O elenco ficou sensacional. Os personagens... Os personagens, não. Os atores mirins, eu achei... No primeiro já era bom. No segundo, eles são melhores ainda. Os atores mirins, pra quem não sabe, foram rejuvenescidos digitalmente. As crianças ficaram... Com a mesma idade. Tu não leu o Bande na Sala? Eu não, é. O site é bom, né? É bom. Mas as crianças que, tipo, de 2017 pra 2019, quando tá naquela fase de crescimento, cresce pra caçete. E aí eles foram lá e rejuvenesceram as crianças. Encolheram eles. Pra já elas mais crianças. Enfim. Segue, Pedro. Não, e é isso. E o grande destaque que eu faço aqui é o Bill Sazer, que faz o Palhaço Penuais muito bem. E o Bill Hader. Tá sensacional no filme. E pegou o personagem que é... Desculpa, eu não lembro o nome do personagem. É o Mike, do Stranger Things. E é a mesma coisa, né? É o mesmo personagem. É o mesmo personagem. É, e nesse segundo filme é interpretado pelo Bill Hader, que pra mim foi uma grande surpresa, porque ele é humorista, né? Eu não lembro dele fazer papéis, assim, sérios. E nesse filme ele tem um papel que é drama e a comédia ao mesmo tempo. E ele representa muito bem. É um carisma, assim, muito... É uma comédia dramática ali que fica muito legal, né? É, fica. Ele é um personagem da comédia, só que daí tu vê, assim, que... Porque ele tem um negócio mal resolvido também. É, é, é. E voltamos ao mal resolvido. Só um parêntese que minha mãe mandou te amo, filho. Te amo, mãe. Beijo. Cara, eu concordo aí com o Pedro, mas, Pedro, o que tu achou do filme? Cara, como o primeiro, eu meio que me decepcionei, assim. Porque, bah, tu vai ver o It, a coisa... Tu acha que tu vai tomar... Não, é grandes coisas. Não, tu vai... É, é bem uma coisinha bem pequena. Não, tu acha que tu vai se apavorar, vai tomar susto, e que seja um filme de terror, assim, com um palhaço aterrorizante e aparecendo toda... Mas, cara, eu juro que todas as vezes que ele apareceu, eu dei vontade de rir, assim. Até na hora que ele ataca... É tipo medo do primeiro filme. É, é um palhaço, né? Não, até não. Até na hora que ele ataca, que ele se transforma lá nas outras partes dele lá, também achei bem decepcionante, para não dizer outras coisas. Cara, ele é muito... Ele, realmente, ele tem um lance muito infantil, né? Isso que me decepcionou um pouco. Porque, tipo, tá, ele até tem umas mortes um pouco mais sangrentas que do primeiro filme, um pouco mais fortes que do primeiro filme, mas ele continua tendo aquela... É muito fábula tudo, muito... O jeito como acaba a conclusão é uma coisa, tipo, muito... Nossa, parece, sei lá, cara... É, eu diria que esse é um filme que... Parece uma novela da seis, né? Fica no limite aí entre terror e aventura. É, exatamente. Mas ele é menos pesado, acho que menos assustador que Stranger Things, não é? O primeiro, pelo menos... É, não. Não, não, não. É mais... É mais... Tu acha mais assustador? É mais, é mais. Não, esse é gentil. É porque o Seja Vez não tem morte de criança, né? O It tem morte de criança, cara. Olha o spoiler aí. É bem pesado. Já tem no primeiro. Do gurizinho, do gurizinho. Já tem no primeiro, né? Mas é, tem mortes ali de criança e eles não pegaram leve nesse segundo, não. É, e também eu acho que, assim, o Andy Muschetti é um diretor, assim... Como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer talentoso, eu vou dizer eficiente. É um diretor eficiente. Só que, assim, cara, a partir do momento que tem o décimo quarto jumpscare, tu já decorou a tática dele, entendeu? A fórmula, né? E aí o jumpscare fica repetitivo. É, tem umas coisas que ficam meio mal resolvidas, assim, alguns personagens que simplesmente desaparecem no meio do filme. Eu achei ali. Mas não uma coisa que tu fica pensando, ah, o que aconteceu? Sabe? Aconteceu um monte de coisa, tudo. Uma coisa, e o que aconteceu com aqueles personagens? E fazer só um adendo, a cena de abertura é horripilante. É, horripilante. É muito, muito boa. É muito pesada e muito boa. Mas só pra... Uma coisa que eu achei interessante ali é que, como o Pedro disse, o filme tenta ser fiel ao livro. Mas, ao mesmo tempo que ele tenta ser fiel ao livro, ele tem problemas de apresentar elementos que não foram apresentados previamente. Então, tipo, que nem as luzes da morte lá e tal. Que porra é essa, sabe? Eu não faço ideia de onde surgiu isso. Tu tem que ter lido o livro pra saber. É, mas é assim como no livro, cara. No livro, isso aí é contado nas 100 últimas páginas. O livro tem mil páginas. Ele fala bem por cima o que é, né? Essa é a época que o Stephen King tava... Loucaço, né? Ele disse que nem lembra de escrever muita coisa que ele escreveu, né? Tem uma cena do livro que foi cortada do filme com toda razão. Que é uma cena completamente gratuita, né, cara? Que é uma cena de... Que era pra estar na primeira parte, né? Essa cena, assim, o Crivell ia adorar, né? Censurar. Que é uma cena de sexo entre os personagens todos. Das crianças, né? E é no núcleo das crianças, né? Seria no núcleo das crianças. E o Anjo Muschietti nunca questionou isso. Tá no filme, não. Não? Não está. Não pegou. Mas tem uma cena que era pesada. Eu acho que não seria necessário. Não. O próprio Stephen King assume que não era necessário. E tem uma cena que chegou a ser gravada, mas que foi cortada. Que é a cena que o Pennywise come um bebê. É. E a cena das crianças, qual era, Pedro? É uma cena em que as crianças têm que fazer um elvo físico entre elas pra poder derrotar o Pennywise. E elas fazem uma grande suruba entre si. É isso. Essa o Crivella ia se partar. Eu acho que eles deveriam regravar. É. Mas, enfim. É algumas coisas... Não. Desculpa. O nosso querido Stephen King é doido. E a parede... Ah, desculpa. Não vou dar spoiler. Não, não. Não é spoiler. Não é spoiler que o Bozete já está... Se tivesse ido na pré, não ia ter tomado spoiler. Viu? Bem feito. É. Eu acho que eu vou largar meu emprego. É o mínimo. É o mínimo, Bozete. É o mínimo. Acho melhor. A gente tem uma sessão de... Até porque o salário do Bozete... O salário do Bozete se estenda totalmente. Não é, cara. Eu não quero. Eu não queria... Sim, parecia que eu seria desumilde, né? Vocês estão ganhando salário. Não me falaram. Mas, assim... A gente, para quem não sabe, tem que vender canecas para pagar nossas contas. Cobrem as canecas. Cobrem as canecas. Não estou pedindo. Mas, gente. Daí o que acontece. Enfim, o filme... Como no livro, como no filme anterior, que era uma série, minissérie, acabou virando um filme, é para... Inclusive, a hashtag usada pelo Warner é o fim de It, né? Que todo mundo ali é para ter uma conclusão para acabar a história do palhaço ali. Só que o que acontece? O diretor... Porém. Ele já disse... Porém. O filme passa numa gana fudidácia. E o que acontece? O diretor disse... Olha, a mitologia é muito grande, né? De repente... Não estou dizendo nada. Muita coisa pode acontecer em 27 anos, né, cara? Mas, olha, cara, então... Pode ter um universo compartilhado com o Coringa ali, assim, né? É, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode fazer Pennywise versus James. É, tipo assim, os juívos do Stephen King são interconectados, né? Então... Botar o Batman bem afro que ele... É isso. É o Warner, né, cara? É o Warner. Mas só para a gente... Já que a gente está falando de Stephen King, eu estava lá para o final isso, mas, cara, a gente está com uma onda de Stephen King por aí que é... Então, é a fonte que o terror... Uma nova onda, né? É, uma nova onda, né? Que já teve, mas voltou com força. Não tinha um filme da Disney que era a nova onda? A nova onda do Imperador. Maravilhoso que ele vira uma alhama. Mas, enfim... A gente aí, só nos últimos anos, cara, a gente teve Witch e a Coisa, Witch e Capítulo 2. A Coisa 2. Teve um celular, um filme chamado Celular, que é uma adaptação que tem o John Cusa, que é o Samuel Jackson. Esse ano teve o Cemitério Maldito? Teve o remake do Cemitério Maldito. Que eu não tive coragem. Pavoroso. O Jogo Perigoso, que foi da Netflix, e o 1922 também da Netflix. Daí tem a série Castle Rock, Under the Dome, a 11, 22, 63, ali, que eu não sei como é que... É 22 de novembro de 63, que é uma série com o James Franco, também uma minissérie, enfim. Obrigado que é uma data, né? Vai ter agora a continuação do Iluminado, que é o Doutor Sono. Ah, sim, o Doutor Sono. A gente também tem a série do Nevoeiro e também tem a série Mr. Mercedes. Então, cara, isso tudo que tá rolando só nos últimos dois, três anos aqui de... Cara, tem que morrer rico, né, cara? Mas, enfim. Cara, é muita coisa, né? E agora vem o... Como o Pedro falou, vem o Doutor Sono, que estreia em novembro agora, que é a continuação de Iluminado. Ontem, inclusive, esse é o trailer final e tá bem bom, né? Não, o trailer novo é muito bom. Eu já fez aquela carinha de... É, eu gostei. Cara, é que tem um negócio assim, o filme Iluminado, ele se encerra nele mesmo perfeitamente. Tu não precisa de nada além daquilo ali. Mas... Ele tem uma continuação no Jogador Número 1 também. Que é muito boa aquela cena. E no It 2 também. Opa! Calma aí. Fiquem atentos aí. Fiquem atentos quando olharam o filme. Mas, só que o Doutor Sono, principalmente, tu coloca o Ivan McGregor ali, já vale a pena assistir um filme. Ah, já, já. Fanboy, fanboy. Paga pau. Ah, é. Pior que sou. Eu também sou. Porque o cara é muito bom. Maravilhoso. Mas o primeiro trailer, ele parecia uma coisa mais em volta desse personagem, né? Do personagem dele. E esse segundo... É o final, é o terceiro? Terceiro? É o trailer final. Bom, é o trailer final. Ele vai estar no final, terceiro. É, teve um teaser, o trailer... Quando é que vai ser lançado? Novembro. Novembro? Tá bom. E esse... Ele deu uma expandida na história de um jeito que eu achei interessante, cara. Eu achei... Eu gostei, sabe? Não precisa necessariamente associar ao primeiro, certo? Tu pode considerar que aquele primeiro se encerrou ali, mas... Não, como se eles voltam pro hotel no trailer? Não, cara. Mas James, louco. Não, mas assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, se tu não quer que esse segundo filme estrague a tua memória do Iluminado ali, beleza. Não assiste. É, não assiste. Não, mas assim, Bozete, eu compreendo isso, né? Porque, enfim, é uma franquia que dá dinheiro, o Stephen King dá dinheiro e as pessoas vão fazer filmes do Stephen King. Eu entendo a tua opinião, mas acho que ela é uma bosta. É, amor. Não, respeito. Eu só acho que, assim, esse filme vai ter o mesmo desafio que, por exemplo, o Blade Runner 2049 teve. Que é de tu fazer uma continuação que seja relevante por si só e que não seja uma traição ao primeiro filme. Eu achei maravilhoso o Blade Runner 2049. Eu também, eu gostei. É, e é por isso que eu falo, o Blade Runner é um bom exemplo. É, um filme bem particular, né? Que tem os vícios, os mesmos vícios do primeiro filme aumentados ainda, né? De ritmo e tal. Mas eu acho que, assim, ele tem esse mesmo, o Dr. Sonny tem esse mesmo desafio e vamos ver o que vai ser feito. Porque eu acho que, assim, o primeiro filme, como tu mesmo falou, é um filme que termina em si, não tem necessidade. Já é um filme envolto em polêmicas, é um filme que o Stephen King odeia. Pra ver como o Stephen King tem problemas com o cinema. Porque é muito melhor do que a versão que ele gosta. Não, sim. Ele gosta do It 2, né? Que a gente acabou de falar que não é tudo isso. Não, mas ele gosta da versão do Iluminado, né? A primeira. A primeira TV, aquela. Que aquilo lá. 2001, né? 2001, aquilo lá. Apavoroso. E, enfim, é um desafio que é bom pro criador, mas o resultado não pode ser nada animador. Eu não tô muito animado pra esse filme porque eu acho que o Iluminado é um clássico que não precisava, assim. O final é muito perfeito. O final do Iluminado é muito perfeito. Eu tenho que dizer, cara, que a parte que eu mais levo medo no... Assim, quando eu vi Iluminado, eu vi depois de adulto já, a parte do Iluminado que mais me dá medo, cara. Inclusive, eu recomendo pra todo mundo aqui, assista depois de adulto. Não assistiu depois de adulto. Eu vi depois de adulto a parte que mais me dá medo, cara. Aquele final que mostra ele no quadro lá. Sim, é perfeito esse final. Eu não vi medo do que o lá, cara. Eu nem sei porquê. Esse é o final. Dá muito medo, cara. Enfim, mas é muito louco. Tem um outro exemplo também de filme que tem um final perfeito, mas eles conseguiram contar uma história bacana, que não tem nada a ver com o terror, que é o Toy Story 4. É. Essa daí eu resolvi nem assistir. É desnecessário, mas é legal. É bom. É, ela é bom. Mas eu preferia que tivesse ficado no terceiro mesmo. O terceiro foi um encerramento perfeito. O cara chora pra nada daí. O 4 é legal. O 4 é legal, é bem legal. Tudo aquilo que eu chorei foi pra nada. Mas, cara, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, que tipo, filmes são obras fechadas, né? Então, tipo, ah, eu gosto da primeira trilogia de Star Wars, mas estragaram com as continuações. Não estragou. Amigo, tá tudo lá. Compra os três DVDs e fica assistindo pra sempre em casa. É, assiste mais cinco vezes que vai esquecer os novos ali. Gente, cara, eu fico assistindo em casa, sabe? Eu revi o Espertar da Força com o meu irmão agora, esse final de semana. E que filme que funciona legal, cara. Que filme bacana. Tem muitos elementos do retorno de... Mas, enfim, a gente sempre cabe em Star Wars, cara. Chega de Star Wars. Hoje não vem. Todo o programa, cara. É, mas vamos voltar pro terror. Vamos voltar pro terror. Imagina quando a Disney comprar o terror todo, né? Aí sim. Ah, acho que esse aí a Disney não vai comprar. Ah, Disney comprar o terror. Ah, hoje eu vou comprar o terror. Você compra o terror. Qualquer filme de terror, agora só a Disney vai fazer. É meu. Mas, cara, já que a gente tá falando de adaptações... No parque do Pennywise, seria foder, né? Ah, sim. Ah, seria foda. É, seria, mas eu não ia aí. O parque municipal de Derry. Imagina. Ah, que horror. Os espelhos e tudo. Já mudei de ideia. Olha, olha a Disney. É mesmo. Já mudei de ideia. Eu quero que a Disney compre o terror. O terror todo. O terror, meu. O terror todo. Olha, estamos com o João Vitor Hudson aí no ar com a gente. Obrigado por estar aí. Grande coisa. Enfim. Mas, cara... Cheguei, galera. E eu conheço. Cheguei, cheguei chegando. Tá atrasado, né? Mas, enfim, cara, a gente tava falando de adaptação aí do Stephen King. E, cara, o terror... O terror atual, né? Atual. Ele tem... Atuar. Mas ele tem duas linhas que são muito loucas, né? Que, tipo, ele tem uma linha muito forte que é remakes, adaptações, sequências, enfim. E a outra que é o lado criativo. Que tá prosperando muito esse lance do... Talvez o terror surgindo, mas sim a liberdade atualmente na indústria cinematográfica pra criar coisas diferentes. Teve a Freira esse ano, né? Gasta pouco e rende muito, né? É, essa que é a fórmula do sucesso. Gasta pouco e rende muito é o que precisa. Os produtores não comprometem muito o orçamento deles investindo em filmes de terror. Por exemplo, o primeiro Jogos Mortais custou o quê? Cinco milhões de dólares. O próprio Zé do Cachão fazia o filme em baixo orçamento. A maior parte, né, esses filmes mais fanosos custam uns 20 milhões, né, um filme de terror. Cara, os terroristas... Acho que o mais caro foi o It 2, né? O The Show é 200 milhões, tu faz 10. Tu faz 10 filmes de terror que rendem. Mas não tem o The Rock atuando. E se botar o The Rock num filme de terror? Aí, madeir, o orçamento vai custar 50 milhões. Aí o orçamento vai custar 50 milhões. O The Rock custa 5 milhões. Acho que o cachê do The Rock da última vez que vira tava 50. É. 50 milhões. Cara, o mais barato que ele deve cobrar é 20. Pô, The Rock. vamos negociar isso ele pode fazer um filme só pra ele o terror é o seguinte, você tem que sentir uma fragilidade de protagonista, você põe o The Rock fragilidade mas ele vai ser o terror é imbatível é Disney, compra ele só pra gente botar aqui na mesa quantos remakes foram feitos nos últimos tempos a gente teve agora, tá no cinema ainda o brinquedo assassino eu quero deixar meu protesto com o brinquedo assassino que ficou menos de um mês sem cartaz já saiu, só tem em um cinema e lá no vale da zona norte, norte, nordeste pra mim é perto a Paola Rebelo que estaria aqui hoje com a gente mas não pode estar por motivo de que ela não quis eu prefiro dormir do que tá naquela rádio mas enfim, ela fez e chegou gostou ela disse que tem um upgrade legal ali eu tô esperando a versão nacional com o fofão eu queria muito assistir eu quero, eu quero eu ia assistir essa semana eu ia assistir essa semana não vai rolar mas é o que acontece imagina só o fofão contra a boneca da Xuxa imagina isso ia ser o Fred vs Jason nacional isso é o que a Netflix na época do Stranger Things fez uma chamada com ela muito boa, muito boa inclusive mas cara, a gente teve aí o Witch que não deixou de ser um remake e a outra adaptação, mas é um remake também Hora do Pesadelo passou por remakes sexta-feira 13 Cementério Maldito Cementério Maldito Colheita Maldita Poltergeist teve um há pouco tempo que ninguém lembra que teve Bion Wilson Rockwell teve A Carrie Estranha teve A Morte do Demônio teve A Carrie Estranha eu acho que é o filme mais versões que tem eu acho que tem uns 15 filmes igual 4 Carrie e o Carrie eu fiquei sabendo que é o primeiro livro do Stephen King louco né, não sabia já mas o Grito o Chamado também tiveram remakes já e também tudo cara vai ter um reboot de Jogos Mortais agora vai ter com o Chris Rock e o Samuel Jackson e com o The Rock não não Chris Rock é um Chris mais barato é o Rock mais barato é o Rock que todo mundo odeia é o Rock que não é terror ah cara eu odeio eu odeio não eu adoro eu odeio o Chris não eu adoro o Chris vocês me atrapalharam o Chris Rock e o Samuel Jackson e pô vai ser muito bom o Samuel Rock vai ser muito massa vai ser muito massa é um comediante é vai ser isso é aventura pelo terror a gente já viu isso uma vez é deu certo é o Jordan Peele Jordan Peele Jordan Peele já vamos falar do Jordan Peele ah eu tava pensando nos trapalhões é o 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 Hudson tá aqui dizendo que chegou que tá doido pra ver o The Lighthouse e galera minha mãe tá vendo comigo e tá morrendo de rir das referências BR um beijo pra mãe do JV manda o nome dela aí o JV senhora Hudson senhora Hudson Hudson é Hudson não é Hudson cara é com H aqui o H1 acho que o Lighthouse entra nessa nesse segundo filão que tu falou né dos filmes originais os criativos cara e esse diretor é um diretor que mostra um grande potencial o Robert Eggers que já fez o A Bruxa que na minha opinião é sensacional o André Bozzetti discorda de mim em relação ao gênero do filme eu acho que é um filme de terror né tu acha que é um filme de drama pra mim é um drama gênero não se discute é um drama assustador é que não tem susto então não é terror a pessoa tem essa noção não é essa questão mas Bozzetti é o novo jeito de fazer ai ai a Paola ia adorar essa declaração mas ela não tá aqui pra defender né ô Paola mas é que assim eu acho que o terror ele envolve medo e esse pra mim é uma coisa que dá mais tristeza do que medo tu não ficou com medo desse filme? não meu Deus medo zero caraca mano eu fiquei apavorado vendo o Bruxa medo zero eu adorei o filme até antes de eu ir assistir eu li as coisas os comentários concordamos que o filme é muito bom não é muito bom é muito bom mas falava o filme mais assustador de todos os tempos falava ah mas eu acho que isso aí é uma outra coisa eu fui preparado pra me cagar de medo eu acho que isso aí é um dos motivos do fracasso comercial do filme o filme não se vendeu bem é verdade eu acho que o filme apostou num marketing dizendo que seria a coisa mais assustadora de todas isso é um problema mesmo é teve aquele trailer pavoroso mostra aquela pequena cena do nenê que ela faz assim né o nenê depois desaparece como é que ela faz? assim ó gente só um pouquinho que passou um monte de comentário aqui me desculpa gente vamos lá vamos lá vamos lá rapidinho o nome do personagem é Rick do 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 Richie é Richie Richie exatamente já sei qual cena ele já vai dizer essa mesma enfim Bruno Rods primeiro Ramon Kubiak abraço mandou o comentário do Richie do Richie tá difícil hoje tá hoje minha língua tá difícil desculpa gente Richie o Bruno Rods dizendo que enfim não sei não perdi essa diferença ele tá dizendo mas abraço Bruno Rods que tá assistindo a gente o Ramon Kubiak o Kubiak disse que uma das cenas do banheiro oh não olha pouco Ramon dando spoiler Ramon o Mob mandando um Buenas alguém deleta o Ramon do nosso o Mob dizendo Buenas o Bruno Rods diz vou ter que esperar até virar adulto vai demorar todo mundo aqui eu assisti o Iluminado tinha 14 anos isso aí eu vou assistir o Iluminado depois de velho porque eu assisti só no jogador número 1 eu assisti depois de velho porque eu sempre fui velho já nasceu velho ele foi lançado ele era velho o Bozete já regula a idade com o Jack Nicholson o Bozete o Jack Nicholson é bem mais novo o Mob dizendo que Terra pra mim é o chamado o primeiro ah terror é o chamado primeiro chamado é terror pra ele não deixa de ser e de capítulo 2 realmente faltou aquele terror que te faz saltar da cadeira e o The Rock metendo a porrada no Jason ideia do Bruno Rods não ia dar pro cheiro o Jason não ia mas o Jason não corre o The Rock ia correr e o Jason ia buscar ele o Ramon dizendo que se botar o The Rock em um filme de terror o filme de terror sente medo do The Rock o Ramo 5 será um filme de terror é o zumbi o cara assistiu o Caldeira do Hulk por isso soube da 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 Cara Estranha como é que é? sim cara sim teve no Caldeira do Hulk eu fiquei sabendo essa curiosidade que Cara Estranha era o primeiro olha as fontes de informação muito bem Caldeira do Hulk é cultura como diz o Renan o Luciano Hulk vai lá humilha o pobre e depois ajuda exatamente isso deixa eu responder o João Vitor aqui perguntou se hereditário é de que gênero pra você cara eu me caguei de medo em hereditário é terror né é terror inclusive vai ter um novo filme sozinho hereditário morrendo de medo se isso não é terror não sei inclusive caiu até dentro da dor o diretor de hereditário o Ali Lester vai lançar um outro filme agora que é o Midsommar que vai estrear na semana na outra em setembro com as minhas fraldas isso é e diz que é um filme bem experimental bem diferente do hereditário uma que é de dia é o mal não espera a noite o subtítulo que eles botaram aqui no Brasil o trailer me lembrou aquele domenho de palha o sacrifício me lembrou o estilo lembrou lembrou e também vai traduzir um terror que eu sempre tive que é festivais cheios de hipsters brancos sempre tive muito medo disso terror e pânico e agora isso vai ser um filme de terror podia aparecer o Tarantino ali olha só esse comentário do Alex Marques aqui a bruxa foi o único filme com bruxaria de verdade fez uma hora e meia aparecer três horas de tão ruim tá registrado aí a indignação eu gostei da bruxa só porque eu tava esperando o Meryl Manson cantar uma música é que a bruxa é muito igual ao Meryl Manson não cara é a freira que tu tá falando é tudo igual eu não peguei a bruxa nem aparece a bruxa é freira a bruxa é tudo a mesma coisa a bruxa na verdade aparece aparece tudo é um filme ruim igual de terror a nossa querida bruxinha ali é a Ana Taylor Ania Taylor Joy que é uma uma grande atriz e uma menina bonita e o Bozete é fã da Ana não sou não sou fã dela na verdade mas elas tem uns trabalhos legais ela fez o Fragmentado que não tá tão legal assim porque o filme é bem ruim eu odeio o Fragmentado ela fez o Vrido também o Vrido o Vrido e ela tá no filme super legal que tá pro estrear aí que é o Novos Mutantes o Novos Mutantes ah esse eu tô mas não estreou em 2018 não ele tá feito até 2013 eu acho é de terror também é de terror também ele vai ser lançado como minissérie na Record daqui a um tempo estragaram o Cemitério Maldito diz o Mob cavaram eu fiquei muito interessado no trailer do Cemitério Maldito desse novo deu o Bozete pra assistir deu o Chamele no WhatsApp ah Bozete aí é legal mesmo o Bozete não ok depois eu fui ler a crítica do Bozete lá daí puxa vida cara parece ser uma bosta nem vi ainda mas enfim vai assistir vai adorar e vai me xingar depois de todos os recadinhos dados aqui a princípio a gente ganhou aqui já venci os recadinhos vamos voltar aí pro lance do como a gente tá falando da criatividade a gente já citou a bruxa mas cara tem uns terrores muito legais ali tipo a Corrente do Mal a Corrente do Mal é muito legal cara e olha a ideia dos malucos cara é um demônio transmitido sexualmente é uma coisa maravilhosa mano de metáforas que isso proporciona né de alegorias né cara eu amei as alegorias desse filme são maravilhosas maravilhosas cara eu fui ler crítica do Pablo Vilassa pra Bacurau assim agora quando eu assisti a segunda vez a tua é melhor mas ele fala alegoria na mesma frase duas vezes assim e deu eu penso se essa crítica tivesse sido publicada no Board of the Sala a gente já cortaria um dos alegorias porque repetição de palavra não pode Pablo Vilassa que moral ainda a gente vai ensinar o Pablo Vilassa a fazer crítica é vamos tem gente ensinando nazismo pros alemãos é cara a gente é brasileiro a gente é brasileiro a gente tem que ensinar a gente tem salvaguard pra ser idiota ensinando a NASA a ler mapas de satélite gente o brasileiro consegue dizer pra NASA que a NASA se enganou confere lá a NASA eu acho que a NASA botou a porra de um foguete em Marte mas os caras acham que a NASA se enganou sobre o desmatamento da Amazônia enfim a gente já tinha encerrado mas o brasileiro me estressa é que nem Star Wars sempre volta a gente acha que vai acabar a Disney tem que comprar o Brasil agora não sei nem sei o Brasil já tá vendido mas cara é Corrente do Mal que eu achei demais achei muito criativo o Babadook que é um filme que geral baba o ovo pra esse filme e eu não assisti alguém assistiu o Babadook eu assisti eu acho um bom filme mas acho que ele sofre do mesmo problema é o Marmadook ele sofre do mesmo problema de outros filmes dessa nova safra que é do novo terror e não é assustador o suficiente entendeu então ele sofre esse problema é mais um drama de família mas eu gosto bastante mas é que nem o Sob a Sombra aquele que é iraniano né Bazate sim é demais e não tem medo ele não tem sustos e nem nada e o filme é tenso tem um filme alemão que se chama Boa Noite Mamãe é austríaco na verdade esse filme é tenebroso esse filme se tu quer se tu tá afim de cagar nas calças desculpa se tu tá afim de cagar nas calças vendo um filme de terror assiste Boa Noite Mamãe a trama é a seguinte são duas crianças e tal e aí a mãe volta pra casa porque ela tinha feito uma cirurgia facial ela tá cheia de faixa na cara e não sabe se é a mamãe ou se não é a mamãe caramba que horror que filme tenebroso vão ficar gritando não é a mamãe é o baby não é a mamãe e outros que entram nessa criatividade daí são os filmes do Jardim Pio o Corra e o Nós acho que são dois o Corra foi uma grata surpresa né cheio de alegorias cheio de alegorias e adereços e eu acho um filme fantástico mas eu gosto ainda mais do Nós que é o segundo que são histórias assim que não eu vou dizer que é a coisa mais original do mundo porque sempre a gente vê as histórias parece que já foram contadas de alguma outra maneira e chega mais assim dentro do não é um remake né não é um reboot de nada é uma história criada né pelo Jordan Pio e o Nós por exemplo é um filme que no início começa a dar medo pra mim e ele fica assustador até o final sabe sem necessidade de jump scares nem nada é o clima o clima o clima o clima que segura é inevitável essa comparação sempre que tu vai falar em Jordan Pio tu vai comparar o Nós com o Corra eu acho o Corra melhor eu acho o Corra mais consistente eu acho também mais consistente assim e mais digamos o ritmo dele é melhor eu acho que o Nós ele quebra demais o ritmo com o humor é que o Nós não Corra acho é hoje o Pedro está apavorado hoje o Pedro está por que eu encerrei pode continuar e tem um outro filme que eu nunca lembro o nome dele em português então eu tenho que pesquisar eu falo só em inglês e legal que eu nem coloquei nas minhas anotações aqui o nome dele em inglês mas é aquele da garota andando sozinha girl walk alone garota sozinha na praia de noite não é na praia não é na praia é um filme iraniano e é da mesma diretora daquele Amores Canibais que é da Netflix eu não assisti o Amores Canibais eu assisti mas esse da garota andando sozinha e que era para estar nas minhas anotações aqui eu de alguma maneira apaguei porque eu sou um otário concordamos é um filme de terror é uma mulher é uma vampira e daí é um filme que ele ele tem um ritmo totalmente diferente do que são filmes de terror talvez até entre naquele meu conceito de drama porque eu na verdade acho que só eu fiquei com medo mesmo dele mas ele tem um clima de tensão o tempo inteiro e a fotografia dele por ser em preto e branco é aquela mulher andando com uma roupa preta nas ruas eu recomendo que deem uma assistida para ver uma coisa diferente do que é o terror eu tenho um filme mas eu vou deixar para a indicação no final para não ficar gaguejando é que assim já teve outras versões do nome mas esse é o atual cara tem aquele filme francês também que é de zumbi que é muito legal que eu assisti esses dias como é que é o nome Bozete? The Walking Dead eu anotei aqui esse eu anotei o não o Assim na Terra como no Inferno é o não o Assim na Terra como no Inferno é aquele que ele fala tá nas minhas anotações enfim é um filme eu vou achar que A Noite Devorou o Mundo e A Noite Devorou o Mundo é muito legal e cara e o lance desse filme é que ele não te dá medo também e é uma parada é um filme de um cara só solidão melancolia é como eu só lendo deveria ter sido que é só um cara ali mostrando realmente como uma pessoa sobrevive ao mundo sozinho e ele tem toda uma construção legal de personagem que no início já começa essa é uma indicação legal que eu acho que a galera tem que assistir e A Noite Devorou o Mundo e ele quase não se passa de noite isso que é interessante ele é a maior parte do tempo de dia e o interessante é que isso já mostra que o personagem já está deslocado já está sozinho no mundo inteiro não muda muito pra ele exatamente e isso é muito legal tá ligado e cara é um filme muito bacana mesmo e aí ele mostra ele tem uma uma semelhança assim com Eu Sou a Lenda eu ia falar isso porque eu ia perguntar se não é parecido com Eu Sou a Lenda inclusive tem uma personagem que aparece enfim e tal eu não vou dar spoiler mas é o cara ele é muito bom ele é muito bom acho que esse é um dos novos terrores aí que a galera deveria assistir não eu estou dizendo dos novos de idade não de novos terrores não de um gênero novo terror mas enfim e tem assim no cinema nacional também mas o Pedro falou alguma coisa antes eu vou deixar pro final ah tá agora ele vai ficar em silêncio até o final eu já gastei minha dica vou ter que dançar em outra cara cinema nacional tem umas coisas legais aí também então assim gente preste atenção agora que o Bozetti vai falar um pouco sobre o filme Morto Não Fala não vou mais falar ele está enchendo o saco com esse filme há pelo menos uns seis meses quando ele assistiu no Fantaspoa não foi não o Fantaspoa foi no A Vingança dos Filmes B a Vingança dos Filmes B e aí ele está enchendo o saco com esse filme que ele não tem com quem conversar sobre esse filme então Bozetti fale com a nossa audiência sobre esse filme não vou falar tanto sobre ele porque eu sempre falo ele não lembra foi encabulado o Morto Não Fala ele é um filme do diretor Denison Ramalho do Gaúcho que é o primeiro longa-metragem dele eu recomendei na semana passada até para assistirem o Amor Só de Mãe que é um curta-metragem dele tem no YouTube e que tem várias referências a esse curta no Morto Não Fala mas é só para citar expoentes do filme do gênero terror no Brasil eu conversei duas semanas atrás quando eu achei que o nosso tema seguinte ia ser filmes de terror e a gente acabou colocando a D23 ali no meio mas a Disney comprou aquele programa eu falei com o Caleb Lopes da produtora Olho de Vidro que faz uns curtas de terror muito bacanas e daí eu pedi para ele umas dicas o que eu posso acompanhar o Bonetti é aquele chato do Facebook que fica chamando as pessoas pode falar agora não três horas eu agradeço pela atenção porque eu mandei mensagem às quatro e meia da manhã e ele respondeu eu acordei mentira não sei eu fiz uma chamada de vídeo tu sabe eu usei eu mandei um fax e daí ele citou o Guto Parente eu lembrei um filme do Guto Parente que eu vi também na Vingança dos Filmes B que é o Clube dos Canibais sabe tem as boas maneiras também da Juliana Rojas e o Marco Dutra que é muito bacana então assim o Brasil ele está também fazendo filmes de terror originais diferentes daquilo que a gente vê e que não se baseiam nessa coisa de jump scare que isso a minha impressão para a maior parte desses filmes a Freira Annabelle e tantos outros é que eles são feitos para um público que não vai prestar atenção no que está vendo sabe e que daí quando dá um grito ou salta alguma coisa na tela a pessoa se assusta sabe essa é a coisa porque se prestar atenção ficar aquele clima de tensão não vai funcionar para isso a forma é a mensagem o meio é a mensagem a teorias da comunicação adoramos ah tá não mas o que eu digo o que eu quis dizer é que a forma é mais importante do que o conteúdo então é mais importante o jump scare do que não eu só fiquei te olhando porque eu achei muito filosófico o cara traz elementos da teoria da comunicação eu acho bonito eu gosto de apreciar quando acontece mas eu preciso citar o remake o próximo programa a gente vai falar sobre a escola de Frankfurt o remake é boa adorno que é o compositor das músicas dos Beatles descobrimos agora ah é verdade cara é verdade a gente não ia mais falar disso um remake que é o mais ofensivo que eu vi nos últimos tempos que é o remake de linha mortal que é o além da morte gente olha linha mortal é um filme que deve ter sido baratíssimo de fazer com atores ótimos tem a Julia Roberts tem o qual é o nome do Jack Bauer lá Kiefer Settler 24 horas sabe assim então é um elenco super bom e daí que na época funcionou super bem ainda funciona se tu assistiu linha mortal original ele ainda é assustador e ainda tem uma história super boa eles fazem um remake onde tá tudo errado sabe tá tudo errado ele consegue estragar realmente uma boa história esse eu acho um remake ofensivo deixar aqui o meu registro deixar aqui a indignação a indignação porque olha deixa eu fazer uma pergunta então é mais ofensivo do que o remake de O Segredo dos Teus Olhos tá não vamos baixar tanto nível pera lá pera lá calma mas olha é é é bem ruim é muito ruim mesmo cara mas eu só queria destacar aqui que As Boas Maneiras cara é um filme muito muito legal que as pessoas deveriam assistir infelizmente eu não vi tanta repercussão deveriam ter também é deveriam ter Boas Maneiras mas enfim depende das Boas Maneiras também olha aqui o João Vitor falando que no Shazam aparece Annabelle na loja eu vi no Shazam e no Aquaman eu vi no Aquaman no Aquaman eu não lembro no Aquaman eu vi daí eu custei entender o que ela tava fazendo ah o diretor é no Shazam ela aparece bem é que o James Wan é o criador do Invocação do Mal que tem Annabelle é o diretor do filme hã? criadora já achava uma palavra forte pro James Wan não ele é o criador de Invocação é enfim tá você entendeu não entendi ele que iniciou a franquia ali do Invocação do Mal e que tem Annabelle e Annabelle enfim depois tem os filmes derivados e o diretor do Shazam é o Soderbergh David F. Soderbergh que é o cara que dirigiu o Annabelle né o dois é um ou dois tanto faz e ele dirigiu aquele também o Lights Out é esse é bom esse é um filme que eu gosto é mais ou menos mas eles usam muito bem o escuro né isso é legal como é que é o nome do filme em português Quando as Luzes Se Apagam Quando as Luzes Se Apagam é um filme legal é um filme legal cara só que a gente opa ih cara eu não sei mexer nessas coisas de Mac aqui né mas enfim cara eu destaquei aqui a gente fez um especial um tempo atrás de alguns filmes legais de terror desse século agora só pra galera aí é tipo umas dicas legais e pra quem não viu ir atrás que os outros os outros acham um filme sensacional de 2001 que inclusive ele foi um pouco ofuscado ali pelo seu sentido ele acaba tendo uma reviravolta uma injustiça né é uma injustiça porque os dois filmes começaram a ser desenvolvidos em paralelo então não tinha como um saber o que o outro estava fazendo exatamente foi uma judiaria o problema é que ele estragou a minha experiência eu ver o filme no cinema e eu tinha sacado que ia acontecer muito tempo tu viu o seu sentido é aquilo estava muito fresco na cabeça ainda é uma pena é uma pena porque os outros é muito legal é ótimo na verdade tem cara outro filme aí falando de Stephen King de volta é o nevoeiro cara o filme cara o nevoeiro com o Thomas Jane com o Thomas Jane é sensacional cara é muito muito bom e também é um filme que não tem muita a galera não fala muito dele mas cara é um filme muito legal que tentaram fazer a série agora a série diz que é uma catástrofe mas o filme é muito bom o filme é bom e o final é sensacional cara que final é um final que te destroza tu fica olhando e tu caramba olha que merda esse final é muito bom o Invocação do Mal que a gente já falou o Corrente do Mal também Jogos Mortais também é outro bom exemplo o primeiro talvez dando uma portadinha ao segundo tem filmes que não precisavam ter feito tantos acho que o Jogos Mortais não sei se está nessa lista mas também o Velosos Furiosos não o Velosos Furiosos a gente esqueceu do filme que tem a gravação Atividade Paranormal Atividade Paranormal o primeiro é bom é muito bom eu não tive coragem o Rec também é desse século está na lista o Rec também Arraste-me para o Inferno Arraste-me para o Inferno é muito legal inclusive tem a referência de Arraste-me para o Inferno no It Capítulo 2 que é bem legal bem divertido também estranho bem divertido um filme de terror mas é que hoje em dia tudo é comédia né tudo é uma grande comédia a marvelização dos gêneros exatamente o Mobi Nunes falou que a série Nevoeiro é pra lá de ruim todo mundo fala isso mas o filme é maravilhoso é assustador né ninguém viu esse treco cara a gente também botou aqui o Assim na Terra como no Inferno que é um que o Bozai sempre defende que o filme é bom é tudo que defende não eu não defendo quem é que defende filme não sei é o Rafa Rafa Bernardes não é um filme ruim mas também atividade paranormal da nossa lista a bruxa está na nossa lista e Extermínio esse sim eu acho um filme fantástico ah sim Danny Boyle isso Extermínio é maravilhoso que fizeram também Extermínio 2 né que deve ser ruim não é ruim não cara não achei ruim não eu sou um dos poucos defensores desse filme eu acho bacana é a tua Fênix Negra é a minha Fênix Negra é o meu Death Note tinha né eu defendo coisa pior eu defendo o Matrix é o outro de Revolução eu também eu gosto eu acho muito bom tem casa tem casa não vou negar é um constrangimento que eu não vou levar sozinho ninguém que vai te julgar e Matrix 4 mas não esse é pra outro programa né Madrugada dos Mortos muito bom excelente Zack Snyder e Madrugada dos Mortos é um remake é um remake ah mas eu achei pra mim funcionou muito bem assim o Madrugada dos Mortos porque eu sempre digo eu assisti sozinho na madrugada morto no cinema na sessão das 10 da noite e meu carro quando eu saí fui buscar e tava lá do outro lado do estacionamento cara foi o caminho mais longo até o carro tava no shopping no shopping ih rapaz eu não ia eu não ia eu chamo Uber eu chamo Uber o Segredo da Cabana também que eu botei na lista que o Diego sempre defende esse filme eu gosto e agora tem também o Pedro Cobias que eu não vi eu não vi o Segredo da Cabana mas tá no nosso especial lá dos melhores filmes da década de terror da década não tem um filme bacana que eu gosto que é é bem recente é um filme coreano é Invasão Zumbi Invasão Zumbi esse filme é sensacional é sensacional ele tem alguns momentos muito bons e a coisa dos animais zumbis eu achei fantástico e o momento que chovem zumbis do helicóptero ali também é maravilhoso tem umas boas cenas é maravilhoso o Deixe-me Entrar que é o remake do como é que é o filme original é Deixar Ele Entrar esse é um daqueles filmes bons porém desnecessários porque é tipo assim o filme o original é de 2008 aí se não me engano foi em 2011 ou 12 já vai estamos acabando se não me engano é 2011 ou 12 muito do Matt Reeves e eu acho desnecessário mas é bom o que eu vou falar e o Babadook também que está aí na lista porque enfim essas foram algumas dicas aí nossas alguém quer botar mais alguma outra eu tenho as indicações depois vamos queimar as indicações aí já no final inclusive eu tenho esse tempinho para pensar na minha indicação porque eu não faço ideia que eu vou indicar é que o João Vitor hoje eu estou provando meu próprio Benêus o João Vitor falando quero indicar aí para o final do programa a série A Maldição da Residência Rio que é uma obra-prima o melhor seriado de terror já realizado é do Mike Flanagan que dirigiu não seria tão superlativo assim calma é que o João Vitor está empolgado ele chegou depois e veio vou fazer aqui o Cristiano Ronaldo calma mas assim é bom inclusive está comandando aí o Dr. Sono né é verdade já fizemos um paralelo legal aí uma alegoria cara só para deixar claro antes de terminar que tem outras coisas de Stephen King vindo aí tem filme novo que sai na Netflix que é In the Tall Grass você que sabe ler inglês o que está escrito aqui In the Tall Grass In the Tall Grass que é o filme que está sendo escrito pelo Stephen King com o filho dele o Joe Hill e também está vindo aí uma adaptação do Salen que é o segundo livro do Stephen King também vai ser vai ser feito uma trama de vampiros ali e tal já está em produção e também tem série vindo aí baseada cara vocês têm noção depois até vale um dia fazer só de 2010 para cá de tudo que saiu baseado na obra do Stephen King cara eu vi uma estimativa assim eu fiquei apavorado que foi sério se não me engano eu vou dar o crédito mas foi no texto do Ticeno Osório na Zero Hora se não me engano nos últimos 10 anos são tipo 200 produções sim cara tem muita coisa que sai para a TV que a gente não fica sabendo tem muita coisa é muita coisa é tipo duas semanas do Nicolas Cage cara inclusive o Nicolas Cage está lançando um filme baseado no no Nicolas Cage não no romance do Lovecraft seria bom esse filme ia ser surtado mas enfim imagina a continuação de quero ser John Makovic quero ser Nicolas Cage eu veria esse filme eu veria esse filme mas o Nicolas Cage está fazendo um terror inclusive baseado num conto do Lovecraft que é a cor que caiu do céu e já saiu as primeiras já foi exibido lá nos festivais festivais de Veneza enfim e cara eu estou empolgado Nicolas Cage num filme baseado num conto do Lovecraft deve ser sensacional deve ser maravilhoso por mais que o filme seja ruim vai ser maravilhoso e aí chefe vamos para o final finalmente inclusive a gente vai sair daqui agora a gente vai para pré-estreia de Legalidade filme do nosso querido Zeca Brito que conta sobre o movimento da legalidade por incrível que pareça olha o spoiler e é protagonizado pelo Leonardo Machado e a Cleo Pires conta a história do Brizola depois na semana que vem a gente conta quem a gente ajuda o filme Pedro Gobielski então as últimas palavras e a tua indicação a minha indicação de hoje é O Convite que é um filme sensacional que está no Netflix que é um filme se você gostou de Corra é um filme bem indicado tem uma temática bem parecida e também é cheio de metáforas cheio de paralelos de paralelos com temas sociais e tal e filosóficos bem relevantes e é um filme de terror que funciona como terror também deixa a gente apavorado assustado e eu recomendo bastante esse filme O Convite então sendo isso o que eu tinha para indicar eu deixo aí meu boa noite e um abraço a todos Tiago Pedruzzi cara eu não tenho muita indicação para hoje não estou falando bem a real mas o Assista um Witch que eu gostei bastante é bem legal de ver e leia um livro tchau sempre esse comentário música em conhecimento o Pedruzzi é o nosso ETBU depois a gente mostra o Bilu agora André Bozzetti por favor então eu vou recomendar para quem não assistiu ainda As Boas Maneiras da Juliana Rojas assista não então assim não vou não é mas assim porque na verdade era outra coisa nessa de pesquisar ali eu encontrei o canal do Vimeo da diretora e tem vários curtas dela bem bacanas ali então pesquisem lá pode dar As Boas Maneiras vou falar outra vez As Boas Maneiras e daí o outro longa dela que é a Sinfonia da Necrópole também cara minha indicação é uma parada meio abrangente eu quero que a galera vá assistir filmes nacionais cara bons filmes nacionais porque isso é uma coisa que as salas de cinema sempre ficam tipo poucas salas de cinema pegam filmes nacionais para exibir enfim e tem muita coisa boa nacional e que a galera acaba não pegando As Boas Maneiras por exemplo foi um filme que saiu em pouquíssimas salas ninguém vai assistir e cara e só para vocês entenderem a cultura americana é tão impregnada na gente que a gente chama filmes de outras línguas de filme estrangeiro e filme americano é filme cara filme americano é filme estrangeiro também é isso que a galera não entende para a gente filme normal filme nacional é filme nacional filme estrangeiro é filme americano também então galera assistam filmes nacionais e vão assistir Legalidade no cinema que é do Zeca Abrito que conta uma história importantíssima do Brasil eu tenho certeza que o filme se encaixa muito bem faz uma alegoria muito boa em relação ao que nós estamos vivendo atualmente e acho que é importantíssimo a gente rever essa história e quem não conhece a história conferir e vão vão ver filmes nacionais comprem nossas canecas e comprem as canecas também que é bem importante beijo tchau Rúlio finalmente acabou Rúlio pode encerrar vou correr o louco foi embora coitado cara é ou 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 sapo que chama chuva e que diz que foi não foi a mulher que pega foi se tem o traje de viúva raposa que come uva tem o dente degotado homem que faz machado já pode chamar ferreiro negro do beijo coveiro tem o pé aparentado Rádio Web e ou aqui se faz aqui se paga Rádio Web Rádio Web Rádio Web Obrigado.